Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Boxing Not Included na nossa base do lançamento e como prometido no episódio passado, estamos aí com o nosso foguete iniciado, o Gabriel já está ali fazendo a pesquisa em volta, vou dar uma olhada aqui, ele começa por aqui, aí segue sentido horário, dá a volta e aí ele vem, já mudou para cá já, e aí depois ele vem para cá, segue sentido horário e pronto, ele pesquisa 3 de distância, ele vai conseguir pesquisar isso aqui, 1, 2, 3, acho que vai né, ou é 2 de distância, não acho que é 3, mas é 3, vai pesquisar isso aqui e depois vai pesquisar aqui em volta aqui, acho que é isso, beleza, ele até voltou hoje é vagabundo, então eu preciso trazer para cá dióxido de carbono, eu tenho muito dióxido de carbono acumulado aqui, nessa área aqui tem 54 kg de dióxido de carbono, então o que eu vou fazer, para eu, deixa eu pensar aqui, eu fiz um bloco aqui, terminou a pesquisa, não sei o que, não sei nem o que é, deixa eu ver aqui, mais materiais, gerador de rádio raios e refletor, ah tá, gerador de rádio raios e refletor de rádio raios, deixa eu ver aqui, eu já tenho essa pesquisa, ok, ok, o motor de açúcar não adianta nada no momento, tá, então faz essa aqui agora, que a gente já deixa ela meio que encaminhada, né, que eu quero muito esse cara aqui, o sensor de temperatura de trilho, e aí já poderia até começar a passar os trilhos aqui, é, aqui dentro, aqui, eu posso, acho que eu posso fechar aqui, né, posso fechar aqui, e aí fechando aqui depois eu ligo essa bomba, os trilhos aqui dentro, para falar a verdade, eu ainda nem sei o que eu vou fazer aqui, mano, mas eu acho que, e caramba, eu só tenho 100kg de alumínio, tem mais um pouco aqui embaixo, aqui, ah, tem bastante aqui, vou fazer o seguinte, vou tirar esse cara daqui, e esse daqui, e essa cutia vai acabar morrendo aqui, deixa eu fazer a pesquisa aqui, ó, para movimentar esses bichos, 1kg 35 já tá na hora já, né, movimentar esses bichos, é, eu preciso chegar até aqui, ó, só que para chegar até ali, eu acho que o melhor caminho talvez seja por aqui, ó, aqui tem água, não, aqui é dióxido de carbono, aqui já é água, então se eu escavar aqui, e escavar aqui, eu consigo descer por aqui com uma escada, hum, 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 não, 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 negativo, tô fazendo caquinha aí, Marcelo, coloca um bloco aqui, ou aqui, né, é, peraí, eu tô fazendo cagada aqui, né, se eu fizer isso aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui, eu vou soltar dióxido de carbono na base, faz sentido isso aqui, se eu for fazer isso, eu tenho que entrar por aqui, e aí sim, vai ficar com 2 de altura, ih, caramba, a cutia vai morrer, cutia vai morrer, cutia vai morrer, alguém abre aqui, alguém faz alguma coisa, socorro, acho que eles não alcançam ela, é minha única cutia, gente, alerta vermelho, alguém laça, isso, laça, 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 segue o tempo, aí, acho que assim ela não morre, pronto, tiro a alerta vermelha, se eu construir o bloco embaixo dela, não, assim, será que eu consigo levantar ela, ela ia morrer ali, mano, certeza que ela ia morrer, vai morrer, vai funcionar aqui a tática, ó, pra vocês terem ideia do poder de um resfriador aquático, quando ele tá resfriando pequenos locais, a temperatura desse etanol aqui já tá em menos 96, ó o tanto que aqueceu essa água aqui, nada, nada, deve ter subido, sei lá, meio grau, essa água aqui, deve ter subido, porque ainda caiu água quente lá de cima, né, que eu tinha água salgada que caiu aqui, um pouco lá embaixo, é muito forte o resfriador aquático, muito forte, ih, ele ficou preso ali, mas beleza, aqui dentro do bloco pelo menos, é, ele não morre afogado, né, ele fica confinado, aí depois se eu laçar ele de novo, ele sai de dentro do bloco, pronto, pelo menos assim a gente não perde essa cutia aí até terminar a pesquisa, já tá pesquisando ali, o foguete, deixa eu ver o que eu tô aprontando aqui, é isso aqui, ó, agora sim, só abrir aqui dois de altura, né, pra ficar a bolha d'água aqui, e aí agora sim, escada, até aqui tá bom, aí agora sim, como eu não tô usando essa água aqui pra nada, então ela não vai mudar a altura, né, então fica tranquilo, eu preciso colocar um bloco aqui, ó, aqui, que eu quero passar por aqui, então vamos colocar mais uma escada, não dá pra pôr escada aqui, mas só, escada aqui, e acho que eu posso abrir aqui, na verdade, não sei porque eu tô pôndo esse bloco aqui, se eu posso passar o que eu quero passar por aqui, ó, já que tá fechado, faz nem sentido, aqui, ó, pimba, e aí, opa, isso aqui sobe, meu amigo, sobe muito, caramba, passar por aqui, ó, e aí ele engata aqui no foguete, deixa eu pôr uma ponte, dióxido de carbono, fresquinho, e aí eu preciso conectar isso, energia, beleza, não preciso mais dessa escada, nem dessa, nem dessa, beleza, perfeito, tá soltando oxigênio aqui do oxilito, aí continuando a construção do foguete aqui, eu preciso, se eu quiser realmente continuar evoluindo agora, eu preciso encontrar o petróleo, não tem jeito, né, petróleo ou pelo menos o dreco, né, pra poder fazer dreco plástico, pode ser que aqui seja um planeta, aqui, ó, pode ser que aqui seja um planeta, aqui eu acho difícil ser um planeta porque tá muito perto dos dois aqui, ó, ser um asteroide, né, na verdade, tá muito longe dos dois, tá muito perto dos dois, é mais provável que aqui seja, mas ele vai conseguir, é, pesquisar ali, vou colocar aqui o que, o módulo do rover, eu vou usar o módulo do rover que eu quero primeiro identificar, então constrói o módulo do rover, e constrói o que, o nariz básico, aí, eu não posso construir dois módulos, infelizmente, só dá pra fazer um, com esse foguete aqui, só dá pra fazer um, mas é o suficiente pra, né, pra pelo menos visualizar o que eu tô fazendo, e eu tenho que levar ainda pra lá um pouco de oxigênio, deixa eu puxar aqui, e aqui, assim eu consigo levar oxigênio pra lá também, aí, aí depois quando eu construir a cabine ali, vamos acelerar o jogo, então, devagar, quando eu construir a cabine ali, eu faço lá dentro a saída do gás, aí, beleza, o foguete tá pronto, mas eu não tenho material pra construir o danado aqui do rover, deixa eu dar uma olhada aqui, hum, tá enchendo já o foguete, já tá indo pra lá, tá puxando um pouco de oxigênio também, porque tá puxando daqui, ó, desse oxilito aqui, vou guardar o oxilito aqui dentro, minério consumível, oxilito, sub-10, não é pra eles trazerem pra cá o oxilito, depois eu ponho o sub-9, só pra tirar daqui esse aqui, ó, que tem 281 quilos e ele vai acabar puxando, aí liberei espaço, então esse gêiser vai ficar produzindo o dióxido de carbono aqui o tempo todo, então não preciso me preocupar, aqui dentro da cápsula, o que a gente vai precisar aqui dentro? interior, aí aqui eu vou precisar de uma saída, pode ser até aqui e aqui, né, pra soltar aqui dentro oxigênio, o que mais que eu preciso aqui? Eu preciso, tipo, pelo menos um banheiro pra não mijar no chão, né, pra não, pode ser aqui, o banheiro e eu, ah, aqui não cabe o telescópio, né, não, o telescópio tem três de tamanho, pelo menos o banheiro e a cama nem tem necessidade, a cama, só carrega aí a terra, beleza, vou colocar aqui pra ancorado, aí eles param de entregar, né, peraí, sem restrição pra ele entregar a terra aqui, 15 visitas, aí encheu aqui dentro de oxigênio, beleza, primeiro foguetinho, tem um alerta amarelo, ah, tá, é lá embaixo, pronto, tá guardado todo o oxilito agora, então, aí eu preciso agora de mais metal, a cotia ficou presa lá dentro, ó, conforme o esperado, ó, como é que tá a pesquisa aqui? Tá, eu já tenho onde pôr um ponto de soltura pra essa cotia, vou jogar ela pra cá, eu não vou, por enquanto, me preocupar em escovar ela nem nada, só pra manter aquela aqui, ó, ponto de soltura, comida, ponto de soltura, o pessoal fica reclamando, ah, você não cuida dos bichinhos, você não sei o que lá com os bichinhos, você não faz criação direito, que não sei o que, gente, ó, na aba de comida fica todos os objetos que trabalham com criaturas, menos a estação de beleza peste, porque é uma estação, tá, e as estação de tosa, tal, tá, mas todos os outros materiais, todas as outras estruturas que lidam com criaturas, elas estão na aba de comida, tá, então as criaturas, elas não estão aqui pra ser bem tratadas, elas estão aqui pra, elas são um recurso, trazer pra cá a cotia, sub-10, deixa eu dar uma laçada nela aqui, pronto, tá acabando a água aqui, problema? Não, não tem problema não, quantos porcento? Já tá em 92% o alface do mar, mas agora eu tenho a geladeira aqui, preparada, construir o rover não, porque falta ainda a porcaria do, aí soltou a cotia aí, pronto, pode até tirar a sub aqui, ok, e o que que eu vou fazer agora? Vou tirar esse negócio daqui e pegar esse, pegar esse metal aqui, 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 aqui e aqui, pegar esse metal, não vai ficar preso aí não, né, aí boa, liberou o metal, acho que vai, aí, já tá indo construir lá o rover, né, e quem é que vai assumir, vou usar o banheiro lá dentro, encorado, beleza, vieram pra respirar só, quem é que vai assumir esse foguete aqui, hein, pronto, rover construído, quem é que vai assumir esse foguete? Chegou mais um duplicante, vamos analisar quem é, 10 de maquinaria, aculturado, vestir de traje é muito bom, hein, é um traço muito bom, vestir de traje, pesquisar e escavar, são dois trajes, são três interesses muito bons, viu, do Fênix aqui, ó, ele tem três ótimos interesses, e temos 11 de força do Ariel, e ele é amante de animais e dedo verde, vou de Fênix, vou de Fênix, ele tem três interesses que me interessam, vou só ver quem é que vai ser, é o Eduardo Dudu, valeu Dudu, obrigado, mano, por apoiar o canal já há tanto tempo, o nosso membro prata aí, mais antigo do canal, um dos mais antigos, né, um dos mais antigos, valeu mesmo, cara, obrigado, seja bem-vindo, tá impresso, Dudu, é, escavar? Vestir de traje, né, depois é, ah, pilotagem de foguete, porque depois ele vai vestir de traje, então pronto, a gente tem um piloto agora, perfeito, é, você continua como medicina, você carregamento, e agora a gente tem um piloto que é o Dudu, tá, faltando, aí tem uma, uma, uma coroinha aqui, significa que só tem um duplicante que tem essa habilidade aqui, ó, tá, você pode ver pelo número de coroinhas aqui, você sabe quantos duplicantes tem coroinha no sentido da coroa, tá, beleza. Agora temos o Eduardo aí pra pilotar foguetes, ele tá bem alimentado, podia pôr o chapéu, né, ele vem com 4 mil calorias, isso dá pra ele um bom tempinho aí de, já já saiu o alface, eu tenho comida o suficiente, eu acho que eu já vou pôr o Eduardo pra levar, pra dar um rolê. O problema é que eu não tenho módulo de, de cartografia, mas eu acho que se eu vier com foguete até aqui do lado, acho que eu consigo ver isso aqui, ó, se for um planeta, ele fica, ele fica visível, então vamos fazer isso. Quem vem pra cá é o Dudu, tripulação, mudar pra cá, Frank tava lá dentro, folgado, deixa eu colocar uma cama, mais uma cama, né, que eu tenho um duplicante, eu preciso fazer um quarto, né, só fazer os quartos, na verdade. Como é que tá a pesquisa? Ok, tá cheio aqui, né, sem rádio-raio, beleza. Cadê o Dudu? Já tá aqui, tá, o rover tá construído, acho que não falta nada, né, falta nada. Iniciar sequência, vamos lá, pro primeiro lançamento da base, 3, 2, 1, bimba. Ele vai e volta, tá, o foguete é muito rápido, o foguete é de oxicarbona, que é muito rápido, ele ainda tomou um buffzinho, né, ui, ó como vai, vamos ver o mapa estelar, ver quanto tempo ele demora, meio ciclo, menos de meio ciclo, né, isso dá 4 minutos, né, cada 0.1 ciclo é 1 minuto, né, são 10 minutos 1 ciclo, mas no tempo do jogo aqui funciona um pouco diferente, beleza, deixa ele dar esse rolê aí, enquanto ele vai até lá, se for um planetóide aqui, ele já vai atualizar. É que tá demorando pra fazer a pesquisa, por quê? Porque esse cara aqui, ele tá com a prioridade um pouco mais baixa, se eu quiser fazer com que o Gabriel venha primeiro pra cá, eu coloco o subnove aqui, né, e tiro a subnove das outras estações de pesquisa, que no caso aqui agora não tem muita importância o preparo de refeição aqui pra gente, no momento não interessa muito, então posso simplesmente baixar, ah, já tá em 5 já aqui, ó, tudo, ó, então ele tá indo pra lá já pesquisar, e o Dudu tá no espaço. Deixa eu ver um lugar aqui pra fazer um quarto, acho que aqui é um DJ Bo, hein, mano, quanto eu tenho de hidrogênio? 20 quilos? Hum, é, esse cara aqui, ele mal tá sendo utilizado, mas se ele ligar junto com o DJ Bo, vai quebrar o cabo, aqui vai ser minha próxima área de, mas acho que tá muito grande, 207 blocos, o máximo é 120, vou tirar esse daqui daqui já, não preciso mais desse cara, e eu acho que eu vou fechar aqui e aqui, vou colocar uma porta aqui e outra aqui, depois que eles removeram aquela parte ali de baixo, eu acho que vou tirar esse bloco que eu vou colocar um, que eu habilitar de novo essa bomba, talvez eu coloque um poste de descida aqui, é, aqui já tá frio o suficiente, eu não tenho mais por que ficar pingando aqui o etanol, deixa eu desabilitar esse cara aqui, não tenho mais por que ficar, o etanol, todo o etanol que eu preciso já tá aí na tela já, posso tirar essa mangueira daqui, na verdade eu não precisava nem desabilitar ele, né, era só ter dado um clears aqui, ó, morrendo de fome, quem? Gabriel, mas tem comida, e rapaz? Ah, tá, é porque entrou o dióxido de carbono aqui, no lugar do oxigênio, que deu essa zoadinha aí, ó, um minuto pra chegar lá, vamos acelerar o jogo, que aí eu já vejo se é um planetóide ou não, se não for eu já volto, e aí eu dispenso o rover aqui mesmo, né, eu poderia ficar subindo e descendo, soltando o rover aqui na tela, pra eles ajudarem na construção, o problema é que eles não escavam nível 2, né, eles só escavam nível 1, opa, vamos lá, não, não é um planeta, não é, se fosse teria identificado, ok, vamos voltar pra cá, ó, velocidade 2.3 blocos por ciclo, é bem rápido, aí aqui eu vou pôr uma porta, fecha aqui, fecha aqui, isso aqui não tem mais, pode desmontar, tá, não tem problema ficar ali um pouco mais, pode tirar esses canos daqui também, assim, vamos fechar aqui, quantos blocos vai ficar de tamanho aqui, constrói logo essa parte aqui, por favor, e aqui, e aqui, aqui eu preciso pôr uma porta também pra não contar como sala, assim, e esse cara sai daqui, ficou no vácuo aqui, né, ficou no vácuo, beleza, agora, quanto ficou de tamanho essa sala? ficou com 157, tá, eu acho que eu consigo fechar aqui mais essa altura, assim, e talvez diminuir um pouco essa altura aqui, que eu consigo espalhar aqui, essa aqui eu acho que é uma das minhas bases mais assimétricas que eu já fiz, né, 1, 2, 3, caramba, tá acabando o meu minério, se eu entrar por aqui, escavar até aqui, eu consigo pegar todo esse minério que tem aqui, assim, tem mais um pouquinho aqui, mas pra pegar eu preciso colocar uma escada aqui, e ainda tem mais um pouquinho aqui, ó, que eu posso pegar abrindo aqui, cara, eu tô na pendura aqui de minério, 151, tá grande ainda, foguete já chegou, vamos enviar o rover, pra onde que eu vou enviar? Envia pra cá, que aí ele ajuda nas tarefas, né, o que aconteceu, quem tá se focando? Ô, Dudu, acabou seu oxigênio, Dudu, peraí que eu vou enviar o rover rapidinho, eu não consigo, ah, tá, não consigo pousar aqui, ó, se eu tivesse tirado esse bloquinho aqui eu conseguiria pousar aqui, ó, mas ele só pousa onde ele fica, as três pernas, tem que pousar aqui, ó, beleza, Dudu, já pousa, vai, Dudu, peraí que tem que voltar lá pra ver, aí, pousou, já vai começar a entrar já o oxigênio assim que pousar, ó lá, é, mas não era pra você ter saído, né, mano, aí você, ah, ele vai voltar agora, porque tem oxigênio lá dentro, ó lá, quase morreu, ô meu amigo, tá, vamos lá, o rover, ele tá aqui já, deixa eu voltar lá, ele tá aqui já, ué, cadê ele? Não lançou? Ah, não lançou o rover, tá, tá bom, não tem problema, vou fazer isso aqui, ó, tripulação de novo, vou subir só pra, só pra lançar o rover, que agora eu fiquei bravo também, tira esse bloco aqui, pronto, ele já tá lá dentro já, só lançar, temperatura aqui de lançamento, ok, não sobe muito, né, o dióxido de carbono aqui, ele é bem frio, caiu alguma coisa aqui no chão, o que que é isso? Urânio empobrecido, aí, boa, enviar pra cá, enviou? Aí, pô, agora enviou, já desconstrói aqui, olha, ele tá indo lá, ó, trabalhar, ele dura 10 ciclos, tá, 10 ciclos é muita coisa, e aí eu posso ficar enviando vários rovers pra cá, material dele aqui, ó, 100 quilos de minério de alumínio, e aqui mais 400 quilos de minério de alumínio, ó, do, do, do pouso dele, ó, então, tipo, você não perde nada de material, depois a gente pode desmontar ele, ó lá, ele não trabalhava, ó, como ele é útil, ai, mano, de onde veio, putz, joguei água lá pra baixo, e também ele não, não come, né, não morre afogado, não, ele faz o que tem que ser feito, o problema foi que eu joguei toda a água lá pra baixo, e agora eu vou ter que, se descongelar isso aqui, vai me lascar todo, porque tá acabando minha água desse lado, ó, e subiu todo o dióxido de carbono pra base, eu não acredito agora que eu vi, tá, tudo bem, eu consigo lidar com esse dióxido de carbono tranquilo, porque eu tenho aqui o removedor aqui desse lado aqui, mas não precisava, né, eu não vi isso aqui, ó, foi por aqui que a água passou, eu não vi, eu tenho que pegar essa bomba aqui e colocar ela aqui, ó, nossa, mas eu soltei muito dióxido de carbono aqui, deixa eu colocar um vasinho aqui só pra, bom, pelo menos liberei 8 toneladas aí de minério de alumínio, né, mas eu preciso de fato ir pro segundo asteroide e começar a trazer pra cá, ó, tem 45 quilos de hidrogênio aqui, eu preciso pro segundo asteroide começar a trazer o minério de cobre pra cá, né, acho que no próximo episódio a gente já vai colonizar o segundo asteroide já, como é que tá o Dudu de alimentação? Dudu, 3 mil calorias, beleza, dá pra ir e voltar, vamos lá, Dudu, mais uma vez, deixa eu só repor aqui o hover, peraí, adianta? porque eu não descobri a lateral ainda, eu preciso descobrir aqui, ó, não posso escolher aonde eu vou visualizar, queria visualizar aqui, ó, tá, então deixa eu só construir depois que identificar tudo em volta lá, aí eu mando ele pra cá, esse dióxido de carbono eu vou conseguir lidar com ele já já, peraí, deixa eu só, pior que passou por aqui, né, se eu tivesse fechado aqui, ó, não teria passado, aí o robôzinho trabalhando na base, ele faz as tarefas básicas, mano, um duplicante, ó, ó lá, foi guardar o hang e conserva, e é 10 ciclo, mano, ih, caramba, ele tá meio bugado, ó, ele vai deixando pra trás com o que ele tá carregando, ó lá, ele tá indo guardar, ó, aí, funciona, antes ele já fazia isso, né, tô falando besteira aqui, né, tipo, tô falando como se, nossa, olha só o que ele faz agora, não, ele já fazia isso aí já, desce aqui a energia e eu tenho que conectar nesse sistema aqui, ó, eu corro o risco de congelar essa água, não, né, não, já tá 7 graus aqui, eu corro o risco de descongelar aqui, ó, caramba, acabou meu alumínio, beleza, o Gabriel tá arregaçando aqui na pesquisa espacial, ó, já descobriu aqui um satélite aniquilado, né, não tem o que fazer, né, não dá pra fazer nada lá, ó, Gabriel, podia continuar aí a pesquisa, né, o que que ninguém tá construindo aqui, o Lucas tá vindo construir, ó, descosta, aí sim, a gente pode usar tudo isso como mão de obra, né, vamos trazer mais um, são 10 ciclos, mano, vamos trazer mais um, tripulação, mudar, vem pra cá, já deixei aqui com a sequência de lançamento ativada, na hora que ele entrar já sobe, fechou, lançou, já deve tá lá no mapa, lança meu filho, aí, lançou, enviar, mesmo lugar, aqui, enviou, já volta também, aí sim, ó, vai mais um aqui no mesmo lugar, já desmonta, pronto, o macete, revolução das máquinas, aí alguém já volta lá pra construir rapidinho o outro, se pá, dá pra mandar mais um já, peraí, que eles tão vindo reconstruindo, então, nossa, mas subiu muito de oxicarbona aqui, acho que estourou o símpano deles, uma beleza, foi, show de horrores isso, planta aqui, ó, o tamanho que tá isso aqui, 150, preciso diminuir 30 blocos ainda, ó, ele mesmo construiu, ó, o próprio robô construiu o outro rover, ó, já vou mandar mais um, ainda não consegui definir onde é que eu vou fazer meus quartos, como eu já não vou mais produzir etanol, pelo menos por enquanto, eu vou desmontar isso aqui, e aí eu vou fazer os quartos pra cá, vou usar essa área aqui pra fazer os quartos, vamos lá, vamos acelerar o jogo, já tô com 12 duplicantes, já poderia dividir isso aqui em rotinas, né, adicionar uma nova programação, vamos colocar já o máximo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, intercala, 2 de descanso, de sono, né, puxa pra cá, Dudu tá dentro do foguete já, peraí, deixa eu lançar o Dudu aqui, ô, Marcelo, é, aqui que lança, lançou, mapa estelar, clicou no foguete, enviar, no mesmo lugar, lançou, mudar, volta o foguete, já pousou, pode desmontar, já pode pôr pra construir o próximo, gostei, acho que tá bom por enquanto, tem bastante mão de obra aí agora pra ajudar os duplicantes, é, realmente a água desceu, não teve jeito não, vou botar esse cano aqui agora pra, ainda bem que aqui é a volframita, hum, mas aqui vai, nossa, vai descongelar aqui, vai descer pra cá, depois vai descongelar aqui, não, aqui tá menos 16, não vai descongelar não, mas não era pra essa água ter descido não, hein, começar a usar essa água aqui, ó, próximo episódio, dessalina essa água, começar a usar ela pra produzir oxigênio, Lucas, Lucas não, Gabriel, tá difícil aí, hein, Gabriel, ó, por que que não identificou o planeta, era um campo de massa orgânica, aqui pode ser um planeta agora, né, aqui pode ser, se eu colar do lado aqui e forra, mas não, não é, não, não é planeta, não tem, é, planeta do lado de, de, ponto de interesse, não tem, não fica colado, esses três aqui, ó, nenhum dos três é planeta, ó, certeza, tá, já fica aí a dica pra vocês, ó, nenhum dos três aqui é planeta, tá, nunca vai, vai ter um planeta colado de um ponto de interesse, tá, os pontos de interesse, eles ficam um adjacente ao outro, mas planeta não, chegou mais um, quem será? Hum, 8 de construção, aluno lento, pesquisa, vestir trágico, mais 5 de atlético e já vem com engenharia mecatrônica, ele é um artista inexperiente, aversão a criaturas e estômago sem fundo, mas ele já vem com engenharia mecatrônica, vem com mais 25% de velocidade, é isso? 50% de velocidade, desculpa, e mais 125%, né, 200kg de carga, né, 5 de força, é, o Thales é bom, hein, o Thales é bom e ele tem duas, uma habilidade que é muito boa aqui, que é o vestir trajes, né, no late game, essa habilidade é muito importante, eu não preciso de comida, tem comida pra caramba, vou pegar mais um, pra gente encerrar aqui a pegação de duplicante, pelo menos por enquanto, agora é o nosso querido amigo Cristiano Pavani, só vou colocar Cristiano, só, valeu Cristiano, obrigado cara por, não, vou colocar Cristiano Pavani porque tem muito Cristiano, valeu Cristiano, obrigado cara por apoiar o canal, seja bem-vindo, tá impresso, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui pra dar uma ajeitada em alguns detalhes, vamos lá, o Cristiano, ele vai entrar com o carregamento melhorado, já dá o chapéu pra engenheiro mecatrônico, o João já é engenheiro mecatrônico e ele é meu segundo pesquisador, se eu colocar ele como astronomia, ele já pode ir pro telescópio também, e a gente troca aqui os turnos, né, que eu determinei mais turnos, então a gente tira o Gabriel e o João ficam em turnos diferentes, aqui na rotina o Gabriel, ele é um pássaro da manhã, então tá tudo certo, eu vou descer o Cristiano, vou descer o Dudu, vou descer o Mateus, vou descer os últimos que entraram, 3, 6, 9, 7, que são 7 banheiros, né, que eu tenho, 2, 4, 6, mais um duplicante, 14, beleza, ok, os banheiros estão funcionando como deveria, tudo certo, geladeira cheia, 61 mil calorias, agora eu só preciso esperar, identificar ali, que eu quero saber se aquilo, esse aqui eu já tenho certeza, esse aqui eu não consigo alcançar agora, tá, esse aqui eu não consigo alcançar agora, é, esses três aqui eu sei que são pontos de interesse, então esse aqui pode ser um planeta, esse aqui pode ser um planeta, este, este, e esse aqui também eu acho, não, esse aqui eu acho que não, é, se esse pode, esse também pode, né, acabando minha água aqui pra produzir oxigênio, hein, ter que focar aí em usar essa água salgada, porque já tá começando a encher demais aqui também, eu vou abrir um pouco mais aqui pra eu dar mais vazão, é, o que que eu posso fazer aqui, abrir aqui, que aí eles conseguem acessar essa parte aqui, e o certo mesmo era eu fazer um caixote aqui, eu tava esperando esse cara aqui entrar em dormência, mas ele não entra, mano, esses robôzinhos rover, eles são muito mais úteis do que o robôzinho lá, a estação de limpeza lá, o limpa-limpa, são muito mais úteis, não tem nem comparação, né, não sei porquê, né, não pode construir drones, né, na base, deveria dar, pô, pra construir os drones na base, quem é que vai ficar aqui é o, é o Pedro, que é o outro nictofóbico, agora a cama do Pedro é essa, eu posso remover essa aqui, remove aqui, remove aqui, vamos fazer mais pílulas de radiação, faz aí mais 50, como é que tá a pesquisa? É, eu não preciso desse fogão aqui agora, né, eu posso ir pro quê agora? Painel solar? Não tô com problema de energia. Agora eu tenho que aguardar o petróleo, né, não tem jeito, agora eu tenho que aguardar o plástico, na verdade, não necessariamente o petróleo, né, se achar dreco também já resolve, então eu vou deixar terminar aqui e eu vou começar a pesquisar de cima pra baixo agora todas as pesquisas nível tire 4 aqui, né, tire 5, desculpa, tire 5 aqui, ó, então deixa rolar essa pesquisa aí mesmo que tá fazendo agora, tá tranquilo, vou colocar os quartos aqui, esticar pra cá e eu quero englobar. Ó, agora sim, ó, o dióxido de carbono tá chegando até aqui o removedor, ó, será que vai ter espaço aqui? Eu vou abrir um pouco mais aqui, pode ser que tenha problema de espaço aqui, né, porque tá pingando muita água poluída aqui agora, já já a gente vai dar um jeito nela, se preocupa, não se preocupem que tá sob controle aqui, a única coisa que não tá sob controle é o fato desse cara aqui tá cuspindo o dióxido de carbono ainda e eu não fechei aqui, ó, esse é o único problema atualmente. Quando essa água acabar, eu já quero tá com o encanamento passado aqui, ó, pôr uma ponte aqui, a ponte aqui e encaixa aqui, pronto, já vou adiantar já o serviço, pior que vai quebrar aqui de novo, ó, já tá em menos 1, ó, aqui tá em menos 32, vai acabar congelando a água, acho que essa água aqui eu perdi, hein, ó, avisou o rádio-raio, a tela paralisou o jogo, ó, então eu clico aqui e eu sei que eu tenho rádio-raio suficiente pra fazer pesquisa agora, só que o Lucas, ele tá focado lá, o Lucas não, desculpa, o Gabriel, ele tá focado lá na parte do, da pesquisa espacial, né, por isso que ele tá deixando a pesquisa de lado, ó, meu filho, só falta esses dois bloquinhos aqui, ó, acho que eu já posso adiantando a saída do, deixa eu acelerar o jogo aqui, vitais, vamos ver como é que tá a alimentação do Dudu, 2.700, ele dura quase 3 ciclos, você tá comendo agora, ó, então perfeito, você acabou de comer, tripulação, já manda o Lucas pra cá, mudar, já vem pra cá, na hora, just in time, em um ciclo só ele vai e volta, aí, beleza, só engatar aqui essa água aqui também, pior que não vai ter jeito, vou ter que descer lá, hein, por isso pôr essa bomba aqui, vai, não tem jeito, vai derreter, ó o robôzinho como vem, ó, trabalhador, pô, aí, ó, vocês tem que respeitar o robô, e se eu fizer isso aqui, ó, não tentar estancar aqui o sangramento, é, aqui na verdade já estanquei, né, fazendo isso aqui que eu fiz agora, acabei de estancar o sangramento, né, a água não vai ir pra lugar nenhum mais fazendo isso aqui que eu acabei de fazer, aí eu posso tirar isso aqui daqui, e pôr a bomba aqui embaixo agora, e aí eu consigo puxar toda a água mesmo, assim, pronto, resolvido, ops, aí, pronto, resolvido, como é que tá o foguete? Aí, não lançou, esqueci, putz, quanto de oxigênio tem, 2kg, será que dá, mano? Putz, é bem arriscado fazer isso, hein, já era pra ter lançado ele já, pô, ó, ele tá pesquisando já o terceiro quadrante aqui, ó, peraí, ele pesquisa 4? 1, 2, 3, 4, eita pomba, tá pesquisando 4 de distância, não era 3? Vamos mudar a trajetória pra cá, mano, eu vou matar esse cara, não vai ter oxigênio suficiente pra ele, ó, cada ciclo ele respira 60, não, não vai ter, pode voltar, pode voltar, pode voltar, negativo, mas nem ferrando, é, tá pensando o que é? Nasci ontem não, bicho, comecei a jogar esse jogo aqui ontem não, constrói aqui e traz pra cá o oxilito, cê tá maluco? Cês tão completamente maluco que eu vou deixar esse cara aí pra lá com esse oxigênio aqui, ó, mas nem ferrando. Pronto, agora eu não preciso mais dessa bomba aqui, porque a gente já construiu a dali de baixo, é, eu vou dar a prioridade pra esse cano aqui, ó, tira aqui, vou dar a prioridade pra esse cano aqui, colocando uma ponte, assim, meus duplicanos tão machucados, só o João, o João tá machucado, e aqui eu vou fazer o quarto, o quarto vai ser aqui, junto com o teletransporte, vou passar pra lá o, a parte de, bom, o removedor de óxido de carbono aqui, ele vai fazer o serviço dele, então não precisa me preocupar, vai demorar um pouquinho, né, porque foi muito de óxido de carbono que vazou pra cá, mas agora já tá em dois quilos, então tá tudo certo. Nossa senhora, aqui é tudo pói, ó, tudo pói, e ele tá pesquisando aqui já, caramba, ele, nossa, tá indo muito longe a pesquisa com esse, com esse telescópio, ó, faz toda a diferença do mundo, o telescópio grande, porque o pequeno só ia três, né? Aí, boa, agora aqui eu coloco, é, minério consumível, oxilito, tá bom, que eu vou deixar esse maluco ir lá, fazer essa gracinha aí que eu fiz agora, então nem preciso ir lá, pô, ele vai conseguir identificar se é planeta ou não, eu nem preciso ir até lá pra ter certeza, se ele tá pesquisando aqui já, ó, então ele vai pegar essa linha aqui e vai pesquisar aqui, ó, se ele for cinco de distância aí é roubado, aí roubou, aí não, aí já, já, aí passou dos limites, hein, dona Clay, aí não tem como não. Então, ok, duplicantes ociosos, tudo certo, bastante comida, todo mundo feliz, treze duplicantes, a água salgada tá começando a subir demais aqui, vou fazer o seguinte, então, eu vou construir aqui uma paredinha aqui, assim, só, né, pra garantir, e vou subir por aqui pra eu acessar ela aqui por cima, por aqui, aí eu já pego um pouco mais de barrela aqui também, acessar por aqui, pronto, dessa forma eu chego até lá, beleza, e o robôzinho vem, né, olha os robôzinhos, estão tomando o trabalho do duplicante, tô falando de vocês que é a revolução das máquinas, vocês não tão botando a fé, bom, só quero ver se é um planeta mesmo, já tá pesquisando aqui, ó, deixa eu proibir ele de sair, que aí ele fica pesquisando lá pra sempre, ele tá jogando alguma coisa no lixo, é impressão minha? Quero que ele termine essa pesquisa aí, eu proibir o acesso dessa porta aqui, ó, entrada e saída, só quero ver essa animação aqui, eu tenho a impressão que ele tá jogando alguma coisa no lixo, vamos ver, tá todo feliz, tá pesquisando, limpou a lente, ah, ele troca a lente, ele troca a lente, é por, ah lá, não sei, muita gente talvez não saiba, mas o telescópio, esse telescópio aqui, quando ele foi incluído no jogo, ó, mais de um ano atrás, né, você precisava entregar vidro nele, e eles não removeram a animação dele trocar a lente, porque você tinha que você só construir ele, pode ver que ele usa vidro, né, não faz sentido não usar vidro pra construir ele, né, mas, né, é a clay, né, aí terminou a pesquisa, beleza, é um planetóide, já identificou ali, tá liberado, Gabriel, pode, pode passar agora, uuuh, rapaz, pastor rara, é, fumarola de óxido de carbono, fumarola de vapor frio, fumarola de gás natural, fumarola de oxigênio poluído, um vulcão pequeno, não, quer dizer, vulcão pequeno, reservatório de petróleo, achei o petróleo, show, achei o petróleo, perfeito, mano, ok, é, talvez valha a pena, é, vou ter que mandar pelo menos um rover pra lá, pra eu não ficar arriscando meus duplicantes à toa, quem tá sufocando, mano, ô, Jana, volta, 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 final do episódio não, né, tá bom, então salvo, beleza, finalizamos o seu jogo aqui, a gente se vê no próximo episódio, tá tudo certo, tudo ok, tem comida, tem lugar pros duplicantes, só focar um pouquinho mais nos quartos aqui, é que eu tava, eu tava mesmo muito querendo ver o espaço em volta, né, meu, então se eu colocar um telescópio desse fechado nesse asteroide aqui, eu consigo ver um, dois, três, quatro, cinco, eu consigo enxergar até aqui, ó, com esse telescópio fechado, então vale muito a pena você, é, trabalhar, né, em prol de colocar os telescópios fechados nos planetas, porque você praticamente consegue ver, é, de um planeta pro outro com o telescópio fechado, eu não sei se eles mudaram também o range do telescópio pequeno, eu acho que não, eu acho que continua três, mas cinco é muito, um, dois, três, ah não, é quatro, desculpa, um, dois, três, quatro, então aqui, ó, um, dois, três, quatro, vem até aqui, ó, vem toda essa área aqui, ó, eu consigo enxergar até esse ponto, ok, finalizado por aqui, a gente se vê no próximo episódio, tá tudo bem, controladinho, comida, ok, esse dióxido de carbono aqui, ele vai sumir, tá, pode ver que já tá começando a descer já aqui, ó, o oxigênio, a gente se vê lá, valeu, falou! Música 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 Música